Gente, como vocês estão, meu, no vídeo de hoje vai começar um vídeo muito legal com as amigas. Vai ser um vídeo de bebida, para, que vai ser provando bebidas, vocês que bateram a meta daquele vídeo provando comida. E é isso, roda a vinheta, que eu tô mais do que animada, já preparando o meu belo estômago que eu nem tenho. Se eu não like, vai meninas, vai se acomodando, vai chegando. Porque eu já vou experimentar isso aqui, que é muito diferente, que eu tô tipo, hum, bebe isso, eu não sei. Pode ir. Cadê a gulsa? Cadê a gulsa de dentro, não? Tá, mãe. A gente vai ficar com os pirulitos, porque, né, para adoçar, pelo menos, vai, gente, a gente não tá precisando. Chega aí, Moura, olha o que é muito diferente. Chega aí, chega aí, chega aí. Toma aí, toma aí, toma aí. Moura, fica aqui, você que vai me poupar o pirulito. Ah, você não me poupou, não, né? Gente, olha o tanto de bebida aqui. Olha o tanto. Ah, eu quero que ela experimenta aquela cerveja do... Do qual? Do trenzinho. Trenzinho? Ah, vem lá. O amaranhinho. O amaranhinho? Do trenzinho. Então, gente, a bateria fraca. Pera aí, que eu vou trocar a bateria. O meu primeiro rocha ficou perfeito. Emocionada. Olha a galera, vou trocar da besteira. Isso aí é para levar para a praia. É para a gente brincar na praia. Gente, então é isso. Bora lá. Vamos para o licor. Cadê o licor? A gente vai começar com esse licor, que foi o mais caro. Eu já estou emocionada, né? Porque... A carinha já deu o pirulito para cada um, que é para ninguém embebedar. Porque doce... Cota um pouquinho. É, porque nós é esperto. Se vocês embebedar, pode tentar. É, isso já cai, já tá aí, já cai, já. Vai cair já dentro. Bom, gente, é isso. Só um pouquinho de cada um. E depois nós que lute para tomar isso, porque vai ficar tudo aberto. Aí vocês escolhem uma para tomar. Misericórdia. Eu fico com o licor. Você vai ficar com o licor? Eu não com o licor. Não, não. Você vai me trazer para cada um, gente. Eu sou mesmo. Dá um lanche. Ai, gente, eu já estou com calor. Já vou pegar o meu pirulito, tá, menina? Não consegui, tá, menina? Não consegui cortar com a faca. Por que consegui? Minha mão cheia de caldo. Nossa, gente. Eu já estou com calor. Gente, eu não consegui abrir isso aqui. Vou lá, tem que cortar aí. Tem que cortar aqui com a faca, ó. Tem que cortar? Vou lá pegar a faca. Enquanto minha mãe tenta abrir ali... Enquanto minha mãe tenta abrir ali, vocês já tomaram essa? Qual é? Não. Não, seu riqueiro não. Nunca nem vi. Essa aí não. É frisante? Hã? Parece que é frisante. Será? Abriu! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso, mulher? Ela fez com a boca? Olha! Eita! A gente vai ficar de chate. Eu vou fazer esse já. Desculpa aí, tá? Eu vou colocar pouquinho, tá? Porque é muita bebida. Ah, pouco. Quem, ó... Que é muito ou pouco? É 35% de boca. Eu quero pouco, que é o licor. É 35%. Nossa senhora. Então, tem que ser pouco. Calma, não vira. Ninguém pega. Eu degusto com o nariz. Ninguém pega ainda. Tá bom. O meu você pode colocar dois dedos acima. É o licor, gente. Foi o mais caro. A Simone... É a Simone... Dá uma bexiga, você tava meosa. Minha, xeré é conto. Põe um ursinho aí pra tampar. Tampar, veio. Pô, potezinha. Pô, potezinha. Pode tampar? Um pouquinho mais, antes de ler o que? Não, o meu pode colocar pouco, porque é um... Eu também coloco pouco. Ah, meu Deus. Gente, é licor do que, Carla? Não sabemos. Sabe, eu já falei que a Santi faz. Lambe. Lambe, eu sei lá. Lambe. Lambe, lambe. Brinde à Mona Lisa, que você tá de trança. Oi. É, vem aqui, tem bola. A bola, vem aqui, vem aqui. A bola, gente. Deixa eu ver isso daqui. Peraí, tá lindo. Ó, vamos fazer o story, tá muito chique. Bora pra experimentar. Ó, tenta aparecer em si. Tenta aparecer em... Ô, aí. Uh! Gente, ó. E o... Nossa liberdade. E o... Nossa liberdade. Não, eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. Não, eu não tenho medo. Ó, você é amarrado. Pode. Você tá experimentando as gemininas do cara. Vai, vai, vai. Pode, caralho. Vai. Pode? Vai. Pode, vai. Um, dois, três e... Tem um... Gosto de miojo? É mesmo? Não, tem gosto de miojo. Carne. Tem gosto de miojo. Nossa, tá arranhando minha desigualdade. Nossa, safada. Você não tá experimentando demais? Mas eu... Ela é safada, gente. Boca na safada. Tem gosto de miojo. Mas eu quero ver. Tem gosto de tudo. Tem gosto de café. Tem gosto de caldo de Knorr. Eu também acho. Meu, meu, meu. Miojo de carne, gente. Gente, não comprem. É o... Compre em carne, gente. Não, não. Dá bem. Você gostou, mãe? Muito bom. Então, é porque... Porque a gente experimentou só um pouquinho e muito rápido, mas ele é muito bonito. Achei muito bom. Vocês estão ouvindo isso aqui? Nossa, Paty, cachaceira. Cachaceira. É, pessoal, é muito ruim, mas eu fico com esse frasquinho aqui. Atentos aos gostos, viu? Vocês vão falar qual vocês gostaram mais. Tá bom. Agora vamos pra esse que eu tô curiosa. O limpo de creme. A cor dele aí, bonita. Cada um vai ficar com barrafa. Tem gosto de caldo. Ah, né, filha? Licor de ervas finas. Que fineza mesmo. Eu deixei essa daqui. Deixa ela ali com a guarda de enfeite. Ó, você para de enfeite. Vou dar um rico aí. Assim, ó. Tem um limpo aqui, assim. Não vai ser um delicioso. Não vai ser um delicioso. É, acho que não pode ser um rico. E agora a gente vai tomar essa aqui, ó. A gente vai tomar essa. Tome um. Eu posso tomar na garrafa? Dole duas. Toma, Nancy. Obrigada. Eu vou dar... Eu diria por último pra gemirina. Se não é só sei lá. Vai, já gira. Já gira. O cheiro, o cheiro, o cheiro de champanhe. Tem que esperar ela. Calma aí, ó. Virou. Virou. Um, dois, três e... E se o champanhe gostoso? É bem melhor, gente. Muito gostoso. Bem melhor. Do que aquela setora do de Natal. É, o gosto de Natal. O gosto de Natal é no bom. Isso mesmo. Porque é um frisante. Olha. Vocês sabem quem é de coisas finas hoje. Ô, querida. Vamos beber. Atenção, essa aqui é Nesheco. Nesheco. Adoro, Raiga do Caio. Eu tô assistindo aqui no do Merri, pô. Adoro. O Merri, pô. Quem que é? Esse é gostoso. Eu queria o caldo Knorr, se não me deram. Depois você vai comer. Aqui, querida. Deixa um pouquinho de caldo Knorr, ó. Ó, gente. Tabei de diluir ali. Dá uns copos. Lembre-se que isso tá tudo higienizado, sem coronavírus. Tá tudo higienizado. Cada um tem o corpo. A gente fez o teste. A gente fez o teste. O gás. O que eu ia trazer da marmita. Não, mas eu não comi nada que tem ali, tá, filha? Fiquei só na azeitona e no seu frango. Você pode fazer mais frango, você só me... Tomar essa aqui, gente. Corona que diz que é do México. Vamos lá. Maravilhosa. Essa é a cerveja. Essa aqui desce ralo. Essa é uma delícia, gente. É bem suave. Ai, que delícia. Gostosa. Gostosa. Gente, eu vou pro Maldi. O que tem essa? O gostinho de Maldi. É uma delícia. Cheirinho bom. É boa mesmo. Essa é ótima. Adorei. Eu também gostei. Nossa, é gostosa. É Corona. Tem que passar aqui. Corona virus. Amor aí. Sobrou alguém que quer mais? Tá geladinha. Aqui, mano. Um jeito tecnológico. Você só puxa aqui, ó. A Impera não é essa. É, a Impera a gente conhece, mas... Essa aqui, ela é golden. Malte. Eu já tomei. É boa. Essa lá nunca tomei essa daí. Gostosa. Nossa, eu achei tendência. Eu amei. Enfim. É igual uma que tem ali. A Carlinha trouxe porque ela nunca tomou. Aí, a Carlinha tem essa, eu não ligo. Você quer no baralho. Cuidado com essas garrafas. Vai passar essas garrafas vazias pra garrafa me colocando aqui, Simone. Opa, tira, cuidação. É a Simone aqui, a Simone, você é cachaça aí, ó. Ô, Simone, você é cachaçinha. Que eu mais gostei, por enquanto, foi do FreeSense. Vai, mãe, toma aí, ó. Não foi, Lucas. Meu Deus. Pode tomar, gente, agora? Pronto? Vai, pode tomar. Eu sou a única... Delícia. É gostosa. Gostosa. Gostosa? Gostosa? Ela tá assistindo o cheiro. Ela fica cheirando mesmo, parece um rato. A colorado é melhor. Parece um rato. Cadê? Tá, é gostosa, gente. Se vocês quiserem comprar, pode comprar. Gostosinho. O resto manda pro santo. Vocês já tomaram essa aqui? Blacks Princesa. É, eu não conheço nada. Uuuuuh! É, eu não conheço nada. Para! Sou eu mesma. É essa aqui, ó. Já dou? É Império. É Império. Essa daí eu não contolei. Essa aqui já dou? Eu também não. Eu também não. Nunca nem vi. Cadê? Aqui, gente. Você sabe o que é, caviar? Vamos lá, vamos lá. Pode tomar. Daqui é da Pincel. Tem o mesmo cheiro. Eu acho que é um copo que tá sujo. Não, tem um gosto diferente. É mais... Ela é mais suave. Ela é mais suave. Tem alguma coisa errada com o meu copo que tá as três com o mesmo gosto. Sério? É, pra mim também. Não, ela não gosta. Espera aí. Não, ela é mais suave. É, ela é mais suave. Vocês não sabem degustar, querida. Não, não sabe. Bota aí. Bota mais um pouco pra eu ter certeza. Bota aí. Cuidado. Meu cobertor. Ela é boa. Ela é suave. Tem aqui. Alguém quer? Simone! Vai, Santana. Essa sim é cerveja. É alguma coisa da princesa. Black e princesa. Black e princesa, não é, Carla? Nome? É, isso. Ah, eu tô começando. Vamos com essa aqui, ó. Qual é essa? Essa é a minha. Essa é a minha. Essa é a minha goste. Essa aqui. Essa aqui eu vou tomar a pouco, porque essas aqui me derrubam. A gente vai sair daqui bêbada e isso é o certo. A gente, eu não tô nem mais mostrando os copos, não tô nem mais enxergando vocês. Aí a gente vai experimentar isso aqui, que eu acredito que seja a mesma as copos daquela do copo, será? Dá uma garrafa. Será que é? Às vezes não, eu acho que não. Aí a gente tem que pegar a tacinha, tá, gente? Ó. Bora, tá. Deixa eu limpar a minha, peraí. Bora, 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 bora. Queria voltar. Tem o gosto da grande. É o mesmo gosto. É o mesmo gosto. É o mesmo gosto. Tem gosto de Vicky, do Xarope Vicky. É. Um é que é o do Quinoa, o outro é do Xarope Vicky. Eu acho que eu preciso mais de um pouco. Achei. A Cívia começou assim, da novela lá. Não sei por que, eu tô lembrando da Elize Regina. O bebado e o Xarope Vicky. A Cívia vai virar alcoólatra, depois de hoje. Anonyman. É, vai sair alcoólatra. Vai, ela vai sair com força hoje. Minha vida, essa aqui a gente pode tomar à vontade, tá? Porque é zero. Essa é a minha cerveja. Essa é zero. Essa é a minha. É zero, tá, gente? Depois de tomar tudo, nós vamos ao zero. É equilíbrio, é tudo. É equilíbrio, é tudo. É equilíbrio, né? É gostosinha no segundo corte. Não, é gostosa. Vai ser ponto, mas é posto. Eu acho que tem anos, viu? O que, mãe? Sujeira, você devia jogar na vida. É ruim ter uma virginiana no grupo, né? Ou é bom, porque vai ali. Ou é bom aí, porra. É equilíbrio, né? Ô, Lilião, ajuda aí, meu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a minha, galera? Aqui, minha filha. Tá bem, tá bem. Vai, gente, você tá bem, né? Vamos lá, vai. Vamos, gente. O chefe. Deixa daqui esse sal. Tem gosto de água com sal. Tem gosto de vinagre. Tem gosto de vinagre. Vinagre é horrível. Não é boa, não. É horrível. Mas eu vi pelo chefe. É péssima que a gente não compre. Eu acho que essa cerveja fica boa numa costela, na pernoneira de preço. É, fica bom. Não, é um prato pra limpar, provavelmente. Café, café, café. Você vai cozinhar, hein? Essa aqui é uma coisa que eu já não bebo. Vou pôr na carne amanhã. Ai, gente, é péssima. Não gostei, não. Fica bom, pré-cozinhada. A 100 é melhor. Vocês viram que eu fiz um couro pra receber vocês de café da manhã? Parece que um nada não lembra de mim essa cerveja. Você fez? Essa aqui, hein? Essa aqui eu vou deixar por último porque é grande. Aí a gente toma até depois. Mas é a gargatina. Nossa, é muito idioma. Que bilingue elas. A Camila está iludindo os caras aqui. Olha o barudinho. Nossa, eu não tô enrolando agora. Essa aqui é de qualidade, tá, menina? Essa é uma delícia. Essa amarelinha eu nunca tomei. Ela é de mel? Então, essa aqui eu queria saber o que era, porque ela é nova pra mim. Nunca tomei. Não importa essa cerveja, vai, hein? Tem uma abelha? Olha essa abelha. Acho que deve ser de mel. Se for de mel, eu não vou gostar. Cadê o calçante? Nossa, Lilia. Gente, eu não bebo. Olha a briga ali atrás. Só dando uma briga aqui no meio do vídeo. É briga pro order, entendeu? Mas, enfim. A Fazenda que vai dar rápido. Bora, bora, bora. Já já tem eliminação. Ok? A gente vai voltar pra sair. Pode tomar. Ai, gente. Pode tomar. Ela tinha tomado faz tempo. Ela tem um gosto engraçado. A Paty tá queimando a largada aí, meu. Tá queimando a largada. Nossa, ela tem um nariz. Ela tem um nariz. Ela é bem malte. É bem malte, né? É a mais gostosa de todas. É o seu gosto leve do que as outras. É a mais gostosa de todas. Eu não sei por que eu preferi a outra. Não. Essa é a mais gostosa de todas. Ela tá belando como se fosse todas. Você preferiu qual? Tu não lembra mais de todas. Colorada. Eu também. Eu gostei. Eu gostei daquela ali. Ela é a mais amarga. Qual? A até doce. Essa daqui. Ela é gostosa. Eu prefiro o caldo quinoa. Ai, vai. É o Santana. Ai, vai. Não, Santana. Não dá, não. O caldo quinoa. Vocês já viram essa aqui? Ah, essa. Lembra a Santa Catarina. Já tomei. Qual? Já tomei. Já tomei. Já. Mas eu conheço. Vocês já tomaram tudo. Vocês são cachaceiros, tá vendo? Não é tudo. Tudo? Meu Deus. Olha lá, olha lá. Esse daí não. Ai, o olho até brilha. O olho até brilha. Vamos pra essa então, gente. Eu achei super legal porque você pode levar na bolsa pro cabaré. É verdade. É verdade. Leva pra academia. Leva pra academia. Leva pra academia. Vai no banheiro. Mas eu pensei... Nossa. Nossa, eu sei porque eu tô enjoada com esse negócio. Esse copo é de quem? Tu tá o quê, Paty? Paty? Paty, tu tá enjoada, Paty? Tô, enjoadíssima. Gente... Cadê seu copo? Tá grávida. Tem um copo aqui. Olha, ó. É menino. É menino. É menino. Vamos ver o copo aqui, ó. Beba que tá fazendo essas coisas, ó. É pro cheirinho de pêssego. Eita, lasqueira. Coloca o meu bem pouquinho. É um forte. 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 Ela conhece a pessoa. O cheirinho é bom. O cheirinho é bom. O cheirinho é bom? O cheirinho é bom. Pera. Aquele pêssego. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu odeio pêssego, mas tudo bem. Vamos lá. Eu adoro. Eu adoro pêssego. Harry Christmas. Nossa! Que suco é esse? É uma delícia. É um suco mesmo. É um suco. O suco de pêssego. Minha mãe tá sendo tipo, nossa que bosta. É um suco que bosta. Gente, eu deve estar com algum problema no cima. Não vai custar muito que é bom no cima. Porque os negócios tá caindo. Eu achei um sucozinho. Eu achei um sucozinho. Eu achei um sucozinho. Eu achei um sucozinho. Nossa. Olha. Meu Deus. Eu acho que a Simone roubou meu corpo. A Simone tá com sede. Gente. Vocês viram ali atrás, né? Ó, gente. A gente vai tomar esse agora. Que ela é uma linha malte. Acho que é malte. É. Cerveja puro malte. Nunca tomei também. Já gostou. Dizem que é gostosa, né? Bora ver. Bora ver ser boa mesmo. Até que essas bebidas é gostosa, né? Eu achei que ia ficar misturando sal com... Módica. Módica. Só ficou assim. Ai, gostosa. Só com módica. Não, só com módica. Gente, a Camila permanece no celular. É. Gente, a Camila vai ser eliminada. Eu gosto de ela. Eu vou votar na Camila. Bota aí, bota na Camila. Eu não estou mexendo no celular. É. E ela está mexendo. Então, eu vou votar na Camila. Eu também. Eu também. Eu não tenho justificativa. Mas eu boto na camisa. Porque ela fica o tempo todo falando com os bachos dela. Eu também acho. A que virou o Briggy Brothers. É muito grande. Bebeu, né? Eu não vi mais. Ô, Bati, tu bebeu, Bati. Ela tá esquecendo. É porque ela tá esquecendo. Eu vou dar três tácuas. É isso, é porque bebe muito. Pode beber, pode beber. Eu tô sentada na mesa de um bar. Ô, Bati, sacanagem. É Briggy Brothers, mãe. Não gostei não, você é amada? Não, vá até mim, por favor. Ela é bem mau. Ah, eu adoro mau. Eu gostei mais da colorado. Quem gosta colorado? Fica colorado. E o ursinho? Patrocina nóis. Patrocina nóis. Patrocina nóis. Já tomaram essa aqui? Império Malte. Já tomaram? Ah, essa daí não. Se não fosse a Covid, a gente ia experimentar tudo assim, ó. Nossa, eu tô... Eu tô cansada já. Ela tá cansada de abrir. Ela tá cansada de abrir cerveja. Tem uma colorada, tem colorada. Tem uma colorada aqui, quem quer? A Sandy. Oi! Eu tô tonta, gente, porque esse monte de coisa... Alguém gostou da brama? Eu gostei. Alguém aí, toma aí. A caixa ainda tem um ponto. Tem um ponto. Desse jeito você me diz! Eu só posso esperar a gente. Quem que é essa que eu não sei a Império? Essa é a Império Malte, vai. Vai, gente. Vai começar o combate, quero. Água. Colorado. Prefiro colorado ainda. Eu também, é colorado. A outra Império é melhor. É, a outra Império é melhor. 10 vezes melhor. Parece que eu tô tomando de discórdia. Vamos de... Essa daí é boa. Quer dizer, eu nunca tomei. Falam que é boa, né? Falam que é boa? Falam que não. Ah, tomaram? Essa daí não. Essa é boa. Essa aqui a gente vai tomar agora. Nem sei o que eu tô tomando mais, mulher. Sinceramente, nem sei. Balançada. Balançada. Eu quero que você levantasse. Pior. Parou. 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 Vai levar ela a cair de novo aqui. Mano. Gente, é o seguinte. A gente tá degustando. Olha o tanto de bebida. Nós já tá tudo como. Nós nem estamos sentindo nem o gosto da bebida já. Não, gente. Gravando os vídeos pro canal da Carla degustando cervejas. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. O que é que eu tô fazendo? Oi, Karim. Desculpa, eu vou lá. Gostei. Gostou. 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 Qual é essa? É boa? Itaipava. É Itaipava. É prêmio. É prêmio. É prêmio. 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 Tem gosto de quando eu tô arrumando a casa. Gostosa. Se quiserem comprar, pode comprar. É muito boa. É boa mesmo. Essa é uma Itaipava. Eeeeeee. É. Mas eu lopei, ó. Toma. Já tomaram? Já tomaram? Já tomaram? Não. Essa aí não. Essa aí não. Essa aí não. Essa aí também. Gente, mas qual a diferença de tanto Itaipava que eu tô bem aqui? Mãe, bonita. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Mas a zero, o pessoal fala que é um. É melhor a rainha do que a zero. É boa. Camila, sai do celular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para de crédito. Eu não tô mais. Ela ficou com medo. Eu gostei da outra ainda. Você também. Eu preferi a outra. Gostei da outra. É. Melhor. Melhor. É melhor. É. A primeira é gostosa. Ela tem gosto de pirona. Ela tem gosto de pirona. Mãe, eu tenho a estrela. Nossa, escutei pirona. Eu escutei pirona. Eu escutei pirona. Eu escutei pirona. Quase que. Eu escutei ela falando de pirona. Eu também. Mas a gente jamais falaria isso. Eu tô meio ouvindo pirona. É só dizer. Hoje é uma coisa para amanhã. Amanhã. É bom. Amanhã no café da manhã. Amanhã no café da manhã. É legal. Você vai chegar. Você vai tomar? Já. Já tá tomei. Tem uma vez que eu fui numa viagem. Numa viagem não. Uma viagem não. Eu peguei tomando cerveja. A colorada é mais gostosa. Ganha daqui a bichinha. É. É. Depois vocês pegam. Tem a citaipava prêmio. Zero. Eu vou dirigir. Você vai dirigir amanhã. A gente vai tomar essa aqui agora. Essa aqui eu nunca tomei. Mas as meninas já tomaram. Algumas. Vamos lá. Vamos lá. Camila faz o celular. Gostosa. Gostei. Gostosa. 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 Todas tem um gosto de cevada? Não. É diferente. Não. Todas tem um gosto de cevada. É diferente. É diferente. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tomaram essa? Já. 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 A melhor de tudo. Já tomaram essa? Já. É boa. Essa não é tão ruim. Não. Já tomou? Não. Eu já tomei. É boa. Gostou mais de vocês. A próxima vai ser essa aqui. Gente, olha. Gostosa. Gostosa. É de signo. Só de signo, gente. Tá gravando já, é? Vai, gente. Eu tô cansada já de bebê. Ó, ele é gostoso. Mas... Quem é que eu tô tomando? Mas só fala bem. Eu também quero saber. Eu também quero saber. Ele é gostoso? Ele é gostoso. Eu não sei qual é a cerveja que a gente tá tomando. Gente, eu não sei qual que é. Eu não sei qual é a cerveja que a gente tá tomando. Acho que é essa, não é? Gente, quem é essa? É essa! É essa! É essa! É essa! Agora eu já paro a Argentina! É essa! Mas eu tipo assim, eu disfarço. Vai deixar essa? Essa sim. Vai deixar essas aí. Será da Argentina? Tô com preguiça. Eu tenho trama. Vai dar as leme pra Santa Catarina. Por quê? O gosto era totalmente diferente. Ela é de graça. Tu vai tomar. Tu vai tomar? Vai tomar quem foi. Tu pode tomar de graça. Argentina, tá, querida? Vou ter que descartar meus... Essa aqui vocês sabem que vocês vão ter que tomar mesmo, né? Porque olha o tamanho dessa porra. Gente, ó... Vai, mãe. Toma aí. Nem pode a gente estar aqui. É o que vocês estão lá, viu? Pessoal do Sul mandou a música pra mim. Tô com a minha cabeça. É a minha mulher que tem ninguém. A gente é doce mesmo. A gente é doce mesmo. A gente é doce. É doce, né? Não, eu não achei não. Ela é doce, né? Ela é doce, né? Bonas! Bonas! Eu não achei doce. Não, eu não achei doce. Vou finalizar o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não tô enxergando nada aí. Gente, eu não enxergou. Vocês estão loucas? Eu não experimentei a cerveja. Você não experimentou? Você tá vendo aí? Eu nem sabia. Olhei ali agora. Toma, toma. Toma aí pra você ver. Ó, a atrasada do bonde. Que deixou o bondealho torrado. A virginiana que deixou. Ficou tão preocupada em nós derrubar a bebida aqui. Que esse é o bondealho. Gostou? Olha, gente, a culpa foi dela. Gostou? Porque você mandou eu colocar o bondealho. Eu não sei o bondealho. A culpa foi tua. A culpa foi tua. Vamos comer lá. É doce. É doce, né? É do mesmo jeito. Gente, ela não sabe opinar quando ela tá bêbada. É isso. Tem muito de útil. E acompanha os vlogs. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.